Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscreve Porque a gente tá quase chegando a 3 milhões E se você também não me conhece, eu moro aqui nessa mansão com mais 3 amigos O canal deles tá aí na descrição, se inscreve lá que eles também estão postando vídeo Mas o seguinte, mano, estou começando aqui mais um vídeo Presta a sair porque hoje a gente vai fazer uma coisa muito interessante Quem que é o seu amigo aí, Mercola? Amigo do nosso, Vitão, amigo do Matheus também, amigo do Zezinho da Goiá O que que você tá fazendo? O que que nós vamos fazer hoje? Nós o quê? O que que a gente vai fazer hoje? Por que nós, gente? Porque isso inclui você O que que você quer fazer comigo? O que que você vai mostrar hoje? Ah, então eu vou mostrar essa partezinha aqui, ó Exatamente isso, a gente tá aproveitando que tá mais ou menos no finalzinho da tarde A gente vai gravar, finalmente, o carro do Michael O Michael comprou um carro que eu não vou falar qual que é, se vocês querem ver Vai lá no canal dele, como eu falei, tá aí na descrição Se você quer ver o carro dele, vai lá no canal dele que vai tá lá o vídeo Pra vocês finalmente conhecer qual que é o carro do Michael Então bora lá gravar o carro dele Porque pra muitos o dia tá quase acabando Mas pra gente, tá só começando Bom dia Bom dia Quero que você acordou Hã? Quero que você acordou Mas dez e meia Faz meia hora que eu tô aqui Tchau Tchau Matheus, o assaveiro sumiu Tá escutando barulho de despertador Matheus 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 O Matheus não acorda Não é possível, mano Você acabou de chamar ele aí do lado da cama Mas ele não acorda, mano Eu toquei nele e virou pro outro lado Olha lá pra você ver Chacoalha ele Você dorme bonitinho, né? Quase Quase Sua assaveira sumiu, Matheus Não, não faz isso não Não faz isso não Que ele vai ficar bravo Matheus Mano, ele não acorda Olha, Matheus Tô com a chave da assaveira aqui, ó Como é que não acorda ele? Não tem como Só se chacoalhar ele forte Que hora que ele foi dormir, você sabe? Foi junto comigo, mas duas horas Você não foi dormir aquela hora lá? Sou mentiroso Eu fiquei... Olha lá, ele tá acordado Não tá Olha lá, ele tá dando risada Ele tá dando risada Olha aqui, ó Ele tá dando risada Ele quebrou o negócio Estão colocando super bom Ele tá dando risada Deita lá e abraça ele Vai lá, Ravanha Você que manda Ele vai achar que você é a Rebeca Vai, 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 vai É pra abraçar, Ravanha Não dá Você vai fracasar na missão? Não, não Mano, ele tem que acordar, velho Vai lá, abraça ele Olha lá, ele tá acordado, ó Ele tá acordado Ele tá, tá, tá Vai lá, abraça ele Abraça ele que ele vai ficar pistola Vai, vai Vai, Ravanha Olha lá, a Saveira tá disparando alarme Mateus Pega a chave e desliga lá, mano Na verdade tem que fechar a janelinha Mateus Mateus Até meio-dia agora Tem que ficar chacoalhando Daí fica bravo Só empistola Se for assim vai eu, Ravanha Vou deixar o seu pra trás Vamos, cara Só passar uma raba no rosto Só moleque Dá um abraço nele, Ravanha Pra ele ficar bravo assim Bom dia Vai, Ravinho Bom dia Bom dia Bom dia Sai, cara Agora você acorda Acordei Você tinha que ter feito isso quando ele tava dormindo Não quando ele tá acordado Vamos pro mercado Mais 10 minutos Eu vou fazer o Ravanha te abraçar Deixa eu achar que eu escondo aqui Não tem nada aqui Eu não sei se ele ainda tá dormindo Se ele tá acordado Que dia é hoje, Mateus? Tá dormindo Tem uma notícia pra dizer a vocês O que? Uau Vocês podem comprar tudo que vocês quiserem hoje Sem ser aqueles itens que eu falei pra vocês Que item? Vocês sabem Ah, tá Ah, só demorou Pode ser Mas vocês podem comprar o que vocês quiserem Tá liberado Pode comprar uns negocinho que tá na parte de lá? Pode O cara faz na hora? Pode Beleza, então Ah, não Esse aí não Agora que eu lembrei Não pode não Oi, Lando Ah, pode levar Só que você vai ter que comer Vou pegar o outro Se sua namorada comer Não pode A gente decidir A gente decidiu ir embora do mercado Por quê? O que aconteceu? Esse mercado As bebidas são muito caras Tem um atacadão aqui Não sei se você tem na sua cidade É onde você compra as coisas em atacado Isso é mais barato A gente vai comprar as bebidas lá E a gente vai comprar as coisas pra comer Mas por outro motivo também A mulher Não pode gravar Não tem permissão de gente É por isso que eu sempre evito em gravar em mercado Porque vocês sabem Eles sempre falam que não pode gravar Eu gravei coisa de 20 segundos, mano E a mulher já apareceu É complicado Mas agora vamos lá pro atacadão Que o Matheus falou E vamos comprar algumas coisas Porque como a gente vai comprar Em grande quantidade A gente acaba economizando uma graninha Então bora pro atacadão Comprar essas coisas E depois a gente vai voltar pro mercado Pra comprar mais coisas E agora como é que dá? Mano, a gente lotou a saveira Pode fazer o eslogan Eu deixo, vai Que eslogan? Do carreto quase Ah, se você quiser Levar mudança Cama Compras Tudo pra sua casa Contrate já Carreto quase Não vai ver o que eu vou fazer com sua motinha Valores a negociar com ele Ligue já Qual é o número, Matheus? Você quer assaltar alguma coisa Você quer invadir com alguma residência Contrate já XT do Havanha Mas aí, se você quiser puxar mudança E tirar uma foto com o Matheus Só chama aqui, ó Ele fecha parceria Montana Cross Aí você viu pesado Na moral Eu tô brincando, Matheus Você sabe que eu gosto da sua saveira, né? Porque não deu outro carro pra andar Não Eu prefiro essa Do que aquele Aqui é tudo baratinho É, mas coloca 80 pila Não é nada de você, mano Vai colocar 80 real ali Se não, vai dar um quarteirão Mas vamos guardar essas coisas aqui, mano E mostrar um pouco pra vocês O que a gente comprou Cadê a nota fiscal? Cadê a nota fiscal? Olha o tamanho Abre ela aí e coloca do seu lado, Havanha Se liga Mano Olha o tamanho disso Foram 184 itens, mano Caramba Não Eu vou mostrar pro pessoal Quanto que deu Esse foi o valor Mas na verdade Como a Tacadão Tinha dado mais E a gente só realmente Comprou coisas que estavam mais barato Obviamente que isso aqui Vai ser dividido Entre todo mundo da casa Porque a gente tá fazendo Uma compra do mês Coisa pra, tipo Mano Isso aqui é uma compra Eu acho que dá pra uns dois meses Tem coisa aqui Que vai demorar muito tempo Pra estragar Bora levar pra dentro? Bora que vai dar um trabalhinho, hein? Bom A gente tá saindo agora de casa Acabamos de deixar as coisas ali Logo uma noite Eu mostro tudo que a gente comprou Porque a gente vai Fazer uma coisa muito importante agora Cortar o cabelo Mudar o visual Eu vou me dar meu cabelo O João vai cortar a barba, né? Fazer a barba O que você vai fazer? Mudar meu visual Eu achei que o Havanha ia fazer a barba Ah, tá trolando, né? Só porque não tem barba? Eu tô pensando em fazer a barba E o cabelo tá bom, mano Só vai fazer a barba, só É Também acho que eu vou dar uma parada Assim, que tá meio grande, sabe? Bora Bora Carreta os quadros Vai precisar buscar alguma coisa? A gente pagou, né? Então É o dia, a diária Fazer o seu sonho ali na frente Pra você fazer cabelo Caramba, mano Desviado o buraco ali Como é que fala? O quê? Um pouquinho pega muito? Um pouquinho pega muito Olha o sonho do Matheus ali, ó Dois O fechado e o aberto Qual que você quer? Um dois E um pão também Você não tem a plaquinha vermelha Faxinal, atualmente Onde que é faxinal? Será que eles gostam de faxina lá? Faxinal Piadinha mais bosta Meu Deus do céu, mano Não vou cortar o cabelo, vai Ravanha, teu cabelo tá ruim Matheus Fala pro Henrique pintar o cabelo do Ravanha de rosa Ô Henrique, sabe o que seria uma boa? Você pintar o cabelo de rosa É, o cabelo de rosa Mas não pink, mano De pouco de trás Rosa carinha Tem coragem? Tem certeza? Mas é igual você fez no Matheus aquela vez Meio rosa Da pouco você tem coragem Eu tenho coragem Eu duvido Nossa, Matheus De longe você é feio De perto você tá longe? Vou filmar você também, moço Você não vai, né? Que eu não vou ficar aqui Eu não vou Não vai não E aí, Matheus Como você se sente? Começou, mano Sendo meio careca agora Saudade das raiz queimando que eu tava Nossa senhora Eu sou a favor de você raspar o cabelo Deixar igual o Henrique Assim, ó De bom meu cabelinho O Henrique ia fazer implante Ele falou É o que? Fazer implante Você vai fazer implante, Henrique? Vou fazer Vou pintar de rosa depois Sei lá Não, vai ser, mano Eu sou a favor do Henrique Pintar de rosa a barba dele A barba? É Rosa, mano O que você acha, mãe? Pintar barba de rosa? Só pinto de rosa Quando chega às 50 mil Nossa Eu fui Então segue o Henrique lá Esse aqui é o Instagram dele Se ele chegar a 50 mil Ele vai deixar a barba rosa Pintar Salve, dá um doce Ô, menino bonito E você também Ô, menino bonito E você também Tá queimando aí? O menino tá queimando, velho Olha o resultado final Que você gostou Ficou bonito Gostei E você? Gostaram, galera? Mostra direito Gostou do Elby Godin? Tem que perguntar Se sua namorada aprova Você aprova, Rebeca? Sim Gostou? Ó Você viu o do outro ali? O do outro Nós vai ver depois O que você é? O super-herói O super-herói? Eu sou o cabelo Maranhão Ô, Henrique Por que você não é fofo igual o seu filho? Seu mamãe, pô Papai 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 Oi, filho Tudo bom? Tudo bem, Matheus? Nada Ela tá passando isso na mão Chama maquiagem, sabia? Não Você tá se maquiando? Não Não Ilusão de ótica Ah, por que que tá sumindo mancha na sua cara? Tico mesmo, e aí? Essas partezinhas que estão mais machucadinhas na cara E cara, gostou do seu cabelo? Ah, achei que você ia tirar foto Não, eu tô filmando É que essa luz aqui deixa ser mais bonita Ó o zoinho, meu Cria até cabelo no Henrique, ó Ó o zoinho E o Benjamin, né, meu? O Benjamin mais cabeludo Eu vou ler Quem quiser vir aí, esse aí é o lugar Tamo junto Agora a gente vai pra casa Comer Não sei o que a gente vai fazer Até porque a gente não guardou as compras A gente não fez nada Mano, eu gostei pra caramba Queria agradecer o Henrique aí Por cortar o cabelo pra gente Ele cortou do Havanha Cortou do Matheus Cortou de todo mundo Mano, brigadão Henrique Não sei se você vai estar vendo esse vídeo Mas dá uma moral pro cara lá Segue ele lá Que o cara sempre ajuda a gente E agora Partiu casa Oi, gente E aí Vocês estão muito bonitos Eu tô com fome Um spinardi aqui E a gente precisa arrumar o nome do Paulo Já sei o nome Mas no Paulo fala aqui Peppa Pig Peppa Pig É a Rebeca Peppa Vanha Peppa Vanha Peppa Vanha Peppa Vanha E o C que parece um amiguinho Amiguinho Vamos lá Já tossi até água aqui Pro meu closet Congelador cheio Lavanderia cheia E o armário tá cheio Mano, literalmente a gente comprou muita coisa Mas como eu falei pra vocês A gente vai dividir isso Vocês tem que lembrar que tem mais três pessoas aqui na casa Quatro contando comigo Então a gente vai dividir Que isso aqui é pra todo mundo comer Pra gente sempre ficar comendo E evitar de ficar pedindo comida Mano, a gente tá evitando muito de pedir comida Tá tentando fazer A gente sempre faz E é isso que eu gosto Mas enfim, mano Se você gostou desse vídeo Quer mais vídeos assim Da casa Mais vlogs Esses estilão Já vai deixando o seu like aí E comentando Pra saber que vocês estão curtindo esse vídeo Mas é isso, gente Vou descansar um pouco Vou dormir Porque amanhã É um outro dia Então vou indo nessa Beijão no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau Fui Tchau